O Sindicato dos Produtores de Confresa e o Serviço de Aprendizagem Rural de Mato Grosso ofertou o curso de drone para os representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, professores e a equipe do SBT Confresa. Está cada vez mais no nosso meio e na segurança pública não é diferente. Nós recebemos há pouco tempo um aparelho, um drone, para que fosse utilizado nas nossas operações, nos nossos atendimentos. E surgiu a capacitação do Senar, uma oportunidade para nós aprendermos e colocar em prática esse uso da tecnologia para subsidiar a atividade policial. A própria questão de alguma investigação, algum estudo de campo para que a gente possa atuar com mais segurança, poder mapear algum terreno para a nossa atividade policial é de grande importância que nós aprendamos na prática essa nova tecnologia para estar ajudando cada vez mais o nosso serviço. O Sargento do Corpo de Bombeiros explica a importância do curso. É uma oportunidade realmente singular em que a nossa corporação está sendo capacitada juntamente com alguns outros segmentos da sociedade, através de um curso ofertado pelo Senar, em que o nosso pessoal está recebendo essa capacitação para num próximo passo ser habilitado a operar essa aeronave, que vai aumentar de uma maneira realmente espetacular, eu acredito, a qualidade da prestação do nosso serviço. Nós sabemos também que não é uma novidade, o nosso efetivo aqui é um pouco reduzido, até mesmo porque somos um núcleo de bombeiro militar aqui em Confresa. Então, qualquer ferramenta que venha a agregar é muito bem-vinda. E o drone, sem dúvida, é uma ferramenta espetacular. Nós poderíamos alçar voos aí, literalmente, no combate a incêndio, na busca, no resgate, numa avaliação de algum sinistro que tenha acontecido. Então, essa oportunidade é muito boa, a corporação recebe de braços abertos. Estamos sendo capacitados agora uma parte da equipe. Já nos próximos dois, três meses, mais uma outra parte vai ser capacitada, de modo que nós tenhamos bastantes operadores desse tipo de aeronave aqui. É importante destacar que a tecnologia presente no RPAS vem de muitos anos atrás, atualmente com a popularização em crescente. Segundo as informações, em janeiro de 2019, estão cadastrados 62.048 RPAS, sendo desse total, 21.945 de uso profissional. O sistema de aeronave remoto pilotada foi criado inicialmente para uso militar. Nós estamos aqui com uma turma bem, digamos assim, diferenciada, porque nós temos o pessoal da Força de Segurança, os militares, os bombeiros, a polícia, e atendendo o pessoal da sociedade. E isso só traz, o conhecimento só traz progresso e desenvolvimento para a sociedade. Inclusive, já tem agenda para o mês que vem. Então, quem quiser saber mais, procura o Sindicato Rural, com a Fernanda, ela é a mobilizadora, ela vai estar dando mais informações. Mas esse curso vai ter outros cursos na área de drones, sim, aqui em Confrensa. O supervisor do Senar esteve presente no evento. Esse evento, ele tem a finalidade de trazer a parte técnica para esses profissionais que estão aqui alocados, de forma que eles consigam usar essa ferramenta, não como um lazer, como muitas pessoas conhecem, mas sim como uma ferramenta útil para o seu dia a dia e para a sua atividade. Além disso, nosso objetivo, do nosso superintendente, o Chico da Pauliceia, é fazer este ano 10 mil eventos no estado como um todo, e Confrensa está contribuindo para isso de forma exemplar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí